Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a incrível peça Antônio e Cleópatra de William Shakespeare. Bem, essa peça provavelmente foi escrita e encenada pela primeira vez em 1607. Portanto, nós já estamos nos referindo a um período pós-Elizabeth I, a gente já está falando do filho da Maria Stuart, que é o Jaime I da Inglaterra e Jaime VI da Escócia. Para entender melhor esse estado de coisas aqui na Inglaterra naquela época, porque eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada no meu vídeo sobre Maria Stuart. Eu li duas biografias de dois grandes autores, né, o Stefan Zweig e também o Alexandre Dumas, e comentei naquele vídeo lá, então, vou deixar linkado na descrição do vídeo, mas enfim, 1607. E uma coisa interessante a respeito de Antônio e Cleópatra é que você pode entendê-la como uma continuação de Júlio César, que já tem vídeo no canal também, o link também estará na descrição. Então, talvez ela possa ser considerada uma continuação de Júlio César, porque os acontecimentos retratados aqui em Antônio e Cleópatra são, na verdade, acontecimentos que se passaram depois daqueles narrados naquela outra peça. Então, talvez seja uma boa ideia, antes de pegar Antônio e Cleópatra, dar uma lidinha lá na Júlio César também, que é outra peça incrível, gente. Mas então, aqui em Antônio e Cleópatra, o Júlio César já morreu, na verdade ele foi assassinado lá pelo pessoal do Senado, né, enfim. E aqui nós já temos também a formação do segundo triunvirato, né. Então, esse triunvirato já foi formado ali no final de Júlio César, mais ou menos, enfim. Ele é composto, então, pelo atual imperador romano, né, o herdeiro de Júlio César, que é então Otávio Augusto. Otávio Augusto era sobrinho-neto de Júlio César, ele foi adotado por Júlio César e também tido ali como seu herdeiro direto. Pra entender melhor como é que esses imperadores adotavam seus sucessores, eu recomendo fortemente que vocês vejam meu vídeo sobre memórias de Adriano. E se tiver um tempinho sobrando também, dê uma olhadinha no meu vídeo sobre Marco Aurélio. Mas então, Júlio César adota esse sobrinho-neto, que é o Otávio ou Otaviano, depende aí da tradução que você estiver lendo. Em algumas você vai, inclusive, encontrar, né, como nos bons romances russos, não é mesmo? Vários nomes aí pra mesma pessoa. Então, no caso do Otávio, que foi o primeiro imperador romano, você vai encontrá-lo como Otávio, Otávio Augusto, Só Augusto e também Otávio César. É a mesma pessoa. Muito bem, então, após a morte de Júlio César, você tem o estabelecimento do Império Romano e nós temos, então, esse Otávio, tá, como o primeiro imperador romano e ele será imperador, portanto, até 14 d.C. Muito bem. Além dele, no Triunvirato, Triunvirato são três, hein, nós temos também o Marco Antônio, que é o Antônio aqui do título da peça, veja bem. Então, Marco Antônio também é um personagem, aliás, um dos personagens principais lá de Júlio César. Ele era um general fantástico e um cara que também resolvia ali todos os entreveiros, ajudou pra caramba aqui na formação dessa nova Roma, entre aspas, depois da morte de Júlio César, que ele ajudou a vingar, também, bom, enfim. Agora, ele é um dos Triunviros, então, ele vai governar as províncias orientais, a Galícia e sobrou pra ele também o Egito. Egito, o restante da África ficou por conta ali do outro Triunviro, né, o terceiro e último que foi, então, esqueci o nome dele, Lépido. Eu vou checar de novo o nome desse rapaz, porque eu tô achando meio engraçado o nome dele ser Lépido. É isso mesmo, ó, Marco Emílio Lépido, tá? Lépido é um adjetivo na nossa língua, que significa jovial, alegre, garrido, radiante. Pelo que eu vi aqui, por favor, pessoal, me corrijam aí nos comentários, caso vocês saibam melhor aí sobre esses entreveiros todos, mas, enfim, aparentemente, Lépido foi um cara que, né, tentou passar a perna aí em diversos momentos no Otaviano, e aqui nessa peça, pelo menos, a gente vai ter o Otaviano dando troco, tá? Vai traí-lo legal, é que bom, enfim. Mas a questão é que aqui nessa peça, pelo menos, Lépido é o cara que tenta colocar panos quentes, tenta resolver ali os entreveiros todos entre Otaviano e Marco Antônio, principalmente. Ele é um cara bem mais velho que os outros dois, então, assim, aqui nessa peça, pelo menos, ele é retratado como a figura responsável, né, como o adulto, né, nessa situação toda. O interessante a respeito da formação desses triunviratos era isso, era essa distribuição aí de deveres entre essas pessoas, né? O Império Romano era aquela coisa gigantesca, né, então você tinha cada um deles cuidando ali de um pedacinho aí deste Império, não é mesmo? Muito bem. Como vocês já devem ter percebido pela minha fala, esse segundo triunvirato também não deu muito certo, né? Eles já deviam saber disso, porque, afinal de contas, o primeiro triunvirato também acabou meio mal. Além desses entreveiros territoriais em que Lépido tenta passar a perna no Otaviano, Otaviano dá o troco e tenta... Você tem a questão de que Marco Antônio, no Egito, acaba se tornando o amante de Cleópatra. Só um detalhe, Cleópatra já tinha sido amante do Pompeu, do primeiro triunvirato, e do Júlio César também. Agora ela é amante de Marco Antônio. Só que perceba o detalhe, num dado momento, Marco Antônio vai se casar com a irmã de Otaviano, a Otávia. Mas esse caso amoroso, sem fidelidade aí com a irmã, não era exatamente o problema. O problema maior é que você tem esse grande general, um dos triunviros, indo passar tempo demais no Egito, ali nos braços de Cleópatra. Chega um momento em que Marco Antônio passa a passar mais tempo em Alexandria do que em Roma mesmo. Então assim, e tudo isso acontecendo num momento em que Pompeu, filho daquele Pompeu do primeiro triunvirato, um rapaz chamado Sexto Pompeu, então esse Sexto Pompeu está armando tudo para entrar em guerra contra Roma. Lembrando um pouquinho do primeiro triunvirato, a coisa azeda de vez, quando Pompeu se casa com Júlia, filha de Júlio César, então isso acaba criando um vínculo que enche os dois ali de obrigações, não sei o que lá, mas a partir do momento em que Júlia morre, pronto, acabou o amor. A partir daí Pompeu e Júlio César vão se tornar inimigos, isso passa para a próxima geração também. Por isso Sexto Pompeu quer invadir Roma. Enquanto você tem Sexto Pompeu se preparando para essa invasão, você tem Marco Antônio, lindo, né? Lá no Egito com sua amante, né? E é nesse periodozinho aí que se passa a nossa peça de hoje. Antônio e Cleópatra. Então aqui no comecinho, você tem o Otávio César mandando um mensageiro ao Egito, porque o bonito do Marco Antônio está lá, não é mesmo? Pois então. Esse mensageiro tem dois recados muito importantes. O primeiro dele é que Fúlvia, a primeira esposa de Marco Antônio, acabou de morrer. A segunda mensagem é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Você tem Pompeu armando um exército contra o triunvirato. Aí Marco Antônio decide que provavelmente esse é um bom momento para se voltar para Roma. E é isso então. Enquanto isso, né? Enquanto Marco Antônio está voltando para Roma, você tem o Lépido e o Otaviano conversando sobre o estado de coisas, preocupadíssimos com Pompeu. Os dois vão culpar Marco Antônio porque é o seguinte, ele está sendo negligente com o triunvirato. Logo ele, que era aquele grande general, que resolvia tudo, agora está vivendo essa vidinha mansa lá no Egito. Quando Marco Antônio chega, eles vão discutir pra caramba. Um vai ficar jogando verdades na cara do outro e você tem o Lépido ali tentando apartar aquela briga, resolver aquilo ali de uma forma mais racional, não é mesmo? Até que eles entendem, finalmente, que é preciso que os três estejam na mesma página, estejam ali juntos, unidos contra Pompeu. E aí eles resolvem que vai ser uma boa ideia firmar uma aliança. Pra firmar essa aliança, veja só a ideia brilhante que eles vão ter. Eles vão casar a irmã de Otávio, irmã do imperador, com Marco Antônio, agora que ele está, né? Solteiro. Solteiro não, né? Viúvo. Bom, vocês entenderam. Então é isso. E aí, enquanto isso, você tem também diversos personagens que fazem parte ali dos exércitos, né? De cada um desses triunfios. E você tem um rapaz chamado Enobarbo, o Enobarbo, enfim, depende da tradução aí. Quem era o Enobarbo? O Enobarbo também era um grande general e tudo mais, que trabalhava com o Marco Antônio. Os dois eram melhores amigos. E quando, né, se dá esse segundo casamento, o Enobarbo vai virar para os homens dele e vai dizer assim, olha só, isso aí não quer dizer nada. Vocês querem apostar quanto que mesmo se casando com a irmã do imperador, ele vai voltar para o Egito? Ele vai voltar para Cleópatra? E não dá outra. O caso de Marco Antônio com a rainha do Egito continua. O curioso a respeito desse relacionamento entre Antônio e Cleópatra aqui nessa peça é o seguinte. Durante boa parte dessa peça, a gente fica em dúvida se aquilo ali que os dois sentem um pelo outro é amor genuíno. Ou, né, enfim, luxúria, qualquer outra coisa, enfim. É somente mais para o final da peça mesmo que a gente vai entender que realmente existia um amor verdadeiro ali entre os dois. Enfim, está lá Marco Antônio em Roma se casando com a Távia e Cleópatra descobre que seu amante está se casando novamente e não é com ela. Ela vai ficar enlouquecida de raiva até chegar um novo mensageiro que vai dizer assim para ela não, mas a esposinha nova do Marco Antônio é muito sem graça, ela é muito simples e sem graça. Aí ela dá uma relaxada. Ela se acalma porque ela sabe que o amante vai voltar para ela e como eu já disse para vocês, não dá outra, ele realmente volta. Bem, enquanto isso, em Roma você tem o triunvirato se encontrando com Pompeu e resolvendo aquele entreveiro todo de uma forma bastante diplomática, eu diria. Então eles nem precisaram entrar em guerra, mas, enquanto isso, você tem os homens de Pompeu se preparando para matar o triunvirato inteiro, os três, e dessa forma colocar então Pompeu como dono e proprietário do Império Romano, veja bem. Só que Pompeu vai fazer seus homens mudarem de ideia, né, ele vai dizer qualquer coisa do tipo ah, esse plano de vocês para mim seria uma desonra ou algo assim. Então tá. Marco Antônio vai para Atenas com a esposa e, enquanto isso, Otaviano, sozinho, sem ajuda de ninguém, decide que será uma excelente ideia atacar Pompeu. E ele vai vencer essa batalha. Só que é o seguinte, para esse ataque contra Pompeu, ele acaba pegando também emprestado, só que sem pedir emprestado, o exército de Lépido. Aí os dois vão discutir pra caramba, olha, tem umas brigas homéricas aqui nessa peça. Mas então, eles brigam, e aí o Otaviano vai acusar Lépido de traição. E ele acaba meio que prendendo Lépido mesmo e confiscando todos os seus bens. Aí Marco Antônio fica sabendo disso também, tem sempre os mensageiros mandando essas mensagens. E aí você tem o seguinte, você tem Marco Antônio ficando pé da vida, não só com essa briga entre os dois triúlviros, mas também com o fato de que Otaviano andou falando mal dele publicamente. Aí o que é que Marco Antônio faz? Ele manda a esposa, né, Otávia, irmã do imperador, de volta pra Roma, pra que ela tente, né, resolver esse entreveiro, né, fazer um acordo de paz com o irmão, aquela coisa toda. Muito bem, Otávia está indo pra Roma. Enquanto isso, Marco Antônio faz o quê? Vai pro Egito, né, jogar xadrez com a rainha do Egito, não é mesmo? Bem, aí os dois, a rainha do Egito e Marco Antônio, um dos triúlviros de Roma, resolvem unir forças, né, e levantar aí exércitos contra César. Então eles estão bolando aí uma batalha em alto mar, a própria Cleópatra também quer ficar no comando de um dos navios, aquela coisa, bom, enfim, essa batalha em alto mar vai acontecer também e adivinha só se isso aí não vai ser um fiasco, não é mesmo? Num dado momento, Cleópatra pega ali o seu barquinho, né, ela tava no comando, barquinho, ela tava no comando de um navio, então ela resolve fugir dali. E, pior, além da rainha do Egito fugir dessa batalha, você tem Marco Antônio dando meia volta e indo atrás da rainha também. A questão é que Marco Antônio fazer isso praticamente abandona os próprios homens no meio de uma batalha perdida, veja bem. Então, a honra de Marco Antônio foi pro ralo. Marco Antônio culpa Cleópatra pelo fiasco da batalha, mas logo depois eles fazem as pazes. Eles também tentam fazer as pazes com César. Aí é o seguinte, César não aceita as desculpas de Marco Antônio, mas ele quer fazer um acordo com a Cleópatra. Ele diz que vai aceitar as desculpas da rainha do Egito se ela trair Marco Antônio. E aí é o seguinte, Cleópatra meio que vai cogitar fazer esse acordo aí com o César. E aí Marco Antônio fica a pé da vida de vez, né? E aí se segue outra briga horrorosa, né? Então, assim, perceba que nessa peça, o romance entre os dois é cheio de altos e baixos, né? Historicamente, eles tiveram dois ou três filhos, se não me engano. Aí, veja bem, você já tá cansado dessas briguinhas entre esse casal? Sabe quem mais ficou cansado também? O Enobargo, o melhor amigo lá do Marco Antônio. Então, ele se enche daquela briga entre os dois, se enche de Marco Antônio também, que, né, acabou fugindo de uma batalha, largando seus homens ali pra... Bom, enfim, acaba a paciência de Enobargo e ele não só sai do exército de Marco Antônio, abandona o melhor amigo, como entra para o exército de César. Dali a pouco, nós temos outra batalha entre os exércitos de Marco Antônio contra o de César. Aí, o que vai acontecer? Dessa vez, Marco Antônio vai sair vencedor. Nisso, ele descobre, né, durante essa batalha, ele descobre que o Enobargo tá do outro lado. E aí, veja bem, ele não vai exatamente culpar o Enobargo de traição. Ele vai culpar a si mesmo, né, num momento de lucidez, assim, digamos. Ele se culpa pela traição do amigo. Porque, afinal de contas, foram as atitudes dele mesmo que fizeram com que um bom homem fosse corrompido. E o Enobargo, coitado, tá lá, cheio de culpa, de arrependimento. Ele não aguenta o peso da culpa e do arrependimento e se mata, né, então ele acaba morrendo por conta desse pesar aí excessivo. Aí nós temos mais uma batalha, Marco Antônio contra César. César ganha novamente. É mais uma batalha que Marco Antônio tem como aliado, o exército do Egito. Só que, mais uma vez, em meio à batalha, quando os egípcios percebem que Marco Antônio tá perdendo, eles fogem dali. Marco Antônio começa a desconfiar de que Cleópatra o traiu, politicamente mesmo. E aí, o que acontece? Ele vai jurar que vai matar a Cleópatra. A Cleópatra fica sabendo disso e se esconde num mausoléu. Além disso, ela manda um mensageiro a Marco Antônio pra avisá-lo de que a rainha morreu, se matou. O que vai acontecer com o Marco Antônio nesse momento? Ele vai, né, sentir o peso da culpa também. Ele vai se sentir culpado pelo suicídio de Cleópatra. E aí, o que ele decide fazer também? Se matar. Aí fica aquele questionamento, não é mesmo? Será que a moral dessa história é a de que culpa mata? Então, Marco Antônio não aguenta a culpa pela morte de Cleópatra e vai se matar. Mas, primeiro, ele vai pedir pra um cara do exército dele fazer isso por ele, né, matá-lo. E o cara, para não carregar essa culpa, resolve fazer o quê? Se matar também. Aí não tem jeito. O que o Marco Antônio faz? Ele pega a espadinha dele e ele vai se matar, vai tentar se matar, aliás, do mesmo jeito que Brutus se mata lá em Júlio César. Ele joga, joga não, né, ele deixa a espada dele no chão, no jeito, né, pra que ele possa se jogar em cima da espada e se matar dessa forma. Aí, veja bem, Marco Antônio é tão espraguejado aqui nessa peça que ele não consegue se matar desse jeito. Ele fica ferido de morte, mas não morre na hora. Ele ainda vai se esvarar em sangue aí durante, né, algumas cenas. Enquanto ele está lá, não morrendo, né, desse jeito inteligente que ele tentou se matar, o que que acontece? Chega mais um mensageiro pra avisá-lo de que a rainha, na verdade, não se matou. Ela está simplesmente escondida naquele mausoléu. Aí, Marco Antônio faz o quê? Pede pros homens dele levarem seu corpo, ele ainda tá vivo, lá pro mausoléu da rainha. Ele vai morrer, na verdade, no colo da rainha do Egito. Ao saber que Marco Antônio morreu nos braços de sua amante, César resolve fazer o quê? Já que agora ele é o grande, né, vencedor aí de todas essas batalhas. Na mesma, já venceu o Lépido, já venceu o Marco Antônio. Ele resolve fazer um grande desfile, né, aberto ali, com a rainha do Egito como um troféu. Enquanto isso, você tem Cleópatra também não aguentando a culpa pelo suicídio de Marco Antônio, e bolando já que ela também vai se matar. Só que aí o que acontece? O César vai prender Cleópatra. E uma das coisas que ele proíbe é qualquer tipo de arma, qualquer tipo de veneno, qualquer tipo de qualquer coisa, tá? Pra que ela não se mate também. Porque, afinal de contas, ele já bolou aí esse desfile onde ele vai levar Cleópatra como troféu. Então tá, só que Cleópatra é muito mais esperta do que ele. Ela encomenda figos. Só que dentro dessa cestinha de figos tem uma cobrinha. Aí num dado momento chega, né, um rapaz trazendo essa encomenda aí dos figos com a cobrinha lá dentro, mas ninguém sabe disso, só Cleópatra. E aí ele vai lá entregar esse cesto pra rainha. A guarda, né, que tá lá, apostos, nem desconfia de nada. E é assim então que ela vai se matar. Aí que a rainha faz? Ela pede pra suas aias, né, as moças lá que são as acompanhantes dela, pra trazerem ali seus melhores vestidos, suas melhores joias, não sei o que lá. Ela se empeteca inteira, pega a cobrinha e se mata. As outras moças também vão morrer com as picadas aí dessa mesma cobra. E aí Júlio César chega, né, e dá de cara com aquela cena ali. Todas aquelas moças bonitas mortas, a rainha morta também. E num primeiro momento eles vão procurar, cadê o frasquinho do veneno, não sei o que lá, até que eles notam picadas no corpo da rainha. Aí eles entendem que ela foi picada por uma cobra. O último ato, né, de César é enterrar os dois amantes um ao lado do outro. Ele diz isso aqui, olha só. Ela será enterrada com Antônio. Não há tumba no mundo que contém a par tão famoso. E aí ele pede aos seus homens ali pra prepararem o funeral com toda a pompe e circunstância. E na sequência eles devem voltar pra Roma. E é isso aí. No fim das contas, talvez a gente possa dizer que Antônio Cleópatra é uma peça trágica, né, de amor trágico em meio a um momento bastante turbulento da história de Roma. A gente tá falando do período de formação do Primeiro Império, né. Então você tem realmente aquela coisa de que tentaram fazer um triunvirato mais uma vez, né, e não deu certo. A respeito desse casal aqui na peça, o curioso é que os dois aparecem juntos em cena em pouquíssimas cenas. E essa aqui é uma das peças mais poéticas de Shakespeare. O texto é muito bonito. Eu vou ler aqui pra vocês o final da Cleópatra na tradução da Bárbara Eleodora, né. Ela diz o seguinte, ó. Ela tá naquele momento em que ela está pedindo ali pras aias, né, pegarem suas roupas, aquela coisa toda. Então, olha lá. Ela considera Marco Antônio seu marido. Minha coragem me dá direito ao uso desse nome. Sou ar e fogo. Os outros elementos dou a vida mais baixa. Tudo pronto? Tomem-me o calor final dos lábios. Adeus, gentil Charmiana. Outra das moças lá. Iras, adeus. A iras dá um beijo nos lábios da rainha e cai morta. Aí a rainha pergunta. Tenho eu veneno nos meus lábios? Morre. Se ela tão fácil rompe com a vida, a morte é como um gesto de um amante que fere e é desejado. Está imóvel. Se assim desmaia, afirma que este mundo não vale o nosso adeus. Bem, o Harold Bloom vai dizer que a peça é muito mais dela do que dele, né. Apesar do nome dele aparecer primeiro aí, né, no título. É ela quem rouba a cena, né, sempre que aparece. Aqui no A Invenção do Humano, ele vai dizer o seguinte, olha só. Ela é o centro da peça e não ele. Já decadente, mesmo antes da primeira cena do primeiro ato. Então, Marco Antônio já começa em decadência. Aquilo que eu falei pra vocês. Ele era um grande general, mas agora ele tem passado muito tempo ali no Egito, né. Ele amoleceu, digamos assim. Aí ele continua. Ela, no entanto, não se permitirá parecer decadente. Em alguns momentos, os outros homens do exército vão até dizer que ela já passou da idade ou algo assim. Mas, mesmo assim, sempre que alguém vê a rainha pessoalmente, eles mudam de ideia rapidamente. Ela continua maravilhosa. Continuando. Esses aqui são, então, seus três amantes célebres, né, conhecidos somente por seus feitos e seus fins trágicos. E eu li só um trechinho, né, do fim da Cleópatra, mas a cena inteira é belíssima. Realmente é mais triunfal do que trágica. Outra coisa curiosa aqui é que o Harold Bloom enxerga humor na peça Antônio Cleópatra. Coisa que eu não enxerguei. Ele dá como exemplo de humor o momento em que, olha só, Marco Antônio está morrendo nos braços de sua amante. E aí, ele tenta dar conselhos pra rainha, né, ele está morrendo, ele sabe que ele vai morrer. Então, ele começa a tentar dar, né, bons conselhos pra Cleópatra. E ela o interrompe o tempo todo. É mais um exemplo de como a peça é dela e não dele. Até num momento como esse, ela não o deixa falar. E com a morte de Marco Antônio, né, o Harold Bloom vai dizer o seguinte, olha só. Ele deixa de ser um deus e ela, então, torna-se uma deusa. No fim das contas, a morte dele, na verdade, toda a história do declínio do Marco Antônio, é bastante, sei lá, patética, talvez a gente possa dizer, em comparação com o fim de Cleópatra. Aquela coisa dele tentar se matar e, bom, nem isso ele consegue fazer direito no fim da vida, não é mesmo? Bem, continuando. Mesmo assim, né, mesmo com esse declínio meio patético, o César, né, o Otaviano, quando fica sabendo da morte de Marco Antônio, vai dizer o seguinte, Então, ele presta uma bela homenagem a ele, né, com essa fala aqui, ao final da vida do triunviro. Aquilo, né, você tinha essa briga danada entre esses grandes homens, mas quando alguém tomba, o outro, né, de certa forma vai reconhecer o seu valor, mas ele continua querendo desfilar, né, em carro aberto com Cleópatra pelas ruas de Roma. Aqui neste livro, né, The Shakespeare Book, sobre Antônio e Cleópatra, que é um texto bem longo, aliás, né, então você sempre tem, né, uma linha do tempo dando uma boa resumida na peça mesmo, eles enxugam muito bem a peça, eles dão informações também sobre as montagens teatrais e as adaptações para cinema também, dão um pano de fundo histórico bem interessante. Enfim, aqui eles vão dizer que essa, além de ser uma das peças mais longas do Shakespeare, é provavelmente a peça em que você tem mais troca de cenários, então você tem, assim, algumas cenas que se passam em Roma, outras se passam no Egito, você tem cenas em Atenas, você tem cenas em Alto Mar, você tem cenas em Aposentos dessas grandes figuras, você tem cenas no Mausoléu, ali, da Cleópatra, então é uma peça que muda muito de cenário, que exige muito, né, da imaginação de quem está assistindo a peça também. E quando essa peça vai chegando ao seu desfecho, você tem um afunilamento de tudo isso, você tem as peças finais se passando nos Aposentos da Rainha. Aqui eles vão dizer que Shakespeare faz isso para mostrar, né, para deixar claro para quem assiste a peça, a dor, o desespero e a solidão de Cleópatra, né, então o dramaturgo que até então exigia uma expansão da visão de quem assiste, agora faz o quê? Agora ele limita a visão e faz com que nós nos identifiquemos com essa solidão do final de Cleópatra. Aí você pode até pensar assim, poxa, mas ela não morreu sozinha, né, as outras moças foram junto com ela. Bem, há quem diga que você nasce sozinha e morre sozinha, não é mesmo? Mas é isso então, também há quem diga que essa peça, junto com Romeu e Julieta, seriam ali as peças mais românticas de Shakespeare. Você tem ali dois casais que realmente se amavam, né, aqui de um jeito mais torto, né, um amor da maturidade, digamos assim, mas uma maturidade meio, sei lá, é tanta briguinha, é tanta picuinha, né, você tem a Cleópatra em diversos momentos fazendo joguinhos com Marco Antônio ali, que, sei lá, a impressão que dá é que mesmo este sendo um amor da maturidade faz com que os dois retrocedam, sei lá, gente. Há quem goste desses relacionamentos explosivos, não é mesmo? Pelo menos em algum momento da vida, pra alguém uma relação como essa pode ser muito legal, não é mesmo? Bom, é isso. Fica aqui a recomendação dessa peça sensacional e assim a gente encerra este box do Shakespeare, tá, o que não quer dizer que nós tenhamos encerrado o nosso projeto de leitura. A gente vai ler aí todas as peças do Bardo. No mês de abril, de acordo com o nosso desafio de 12 livros para 2021, nós vamos ler uma biografia do Shakespeare e eu vou fazer também um vídeo com um cronogramazinho de todas as peças que nós vamos ler até o final deste ano, tá bem? Então, vou ficando por aqui, mas também quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do lado todos os nomes dos apoiadores. Na descrição do vídeo você também vai encontrar todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e também no Instagram. Então, não deixe de conferir esses links. Caso você queira também se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. 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 Obrigado.